Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e o convidado que tenho hoje comigo, enfim, escusa qualquer tipo de apresentações. Mas deixa-me lá ver o que é que eu te posso dizer acerca de Diogo Miguel Ramires Pissarra. Ora bem, é natural de faro. Com apenas 17 anos criou a sua primeira banda, os Fora da Boia. E se calhar tu não sabias, mas Diogo Pissarra tem uma licenciatura em Línguas e Comunicação. E chegou mesmo a entrar no mestrado. Fiz Erasmus, na República Checa, e começámos a conhecê-lo. Começou a ser uma presença assídua das nossas vidas e das nossas casas, quando ganhou o programa Ídolos, em 2012. E sabias que foram os pais que o inscreveram porque o Diogo, na verdade, não queria ir. Mas já vamos explorar esta parte com ele. Atualmente é cantor, produtor e compositor. Contou-me um passarinho que cozinha muito bem. Gosta muito de ler. Está no seu cantinho, com a família. Já o vimos em vários programas de televisão. Aliás, foi jurado no The Voice, na RTP1. Tem um irmão gêmeo, o André. Eu nem imagino o que é ter como irmão gêmeo. O Diogo Pissarra às vezes deve ser complexo, com tanta atenção que o Diogo tem. E também, muito interessante, o Diogo já lançou dois livros. Um sobre o trabalho de Fernando Pessoa. Melhor dizendo, os heterónimos de Fernando Pessoa. E um outro referente à obra Os Lusíadas, de Luís Vasco de Camões. E agora há aqui um ponto que me está a preocupar. É que o Diogo, na verdade, e é o próprio que o diz, tem um bocadinho de mal a acordar. Ele precisa ali de 30 minutos para fazer o download da alma para o corpo. Mas, na verdade, este episódio, apesar de estar a ser gravado de manhã, já é ao final da manhã. Portanto, acho que o Diogo já está aqui super bem disposto, cheio de energia. E vamos então dar as boas-vindas a alguém que eu ainda nem acredito que está no Podo Acontecer. Que é o magnífico Diogo Pissarra. Oh, segunda introdução. Parabéns. Posso dizer lá em casa, onde quer que estejam a vir, não há teleponto, não há cábulas, não há nada. Sim, obrigado, Diogo. Olha, Diogo, gostava de começar aqui por um episódio que marcou a tua vida. Foi aqui um ponto de viragem, que foi então o Ídolos. Tu ganhaste em 2012. Mas tu, na verdade, nem querias participar naquela edição. Conta-me lá isso. Nem naquela, nem em nenhuma. Eu acho que sempre tive essa... Não sei se era meio... Sentia que não me inseria nesse tipo de programas, principalmente a minha voz. Não se sentia que a minha voz não era uma voz de talent show. Porquê? Não era uma voz de diva, ou de divo. Eu tive uma voz de divo e sempre achei que iria tentar o meu caminho sozinho, de forma independente. Sem participar em programas. Sem participar em programas e sem ser a solo. Sempre me caracterizei como um rapaz de banda, um guitarrista ou um vocalista de banda e não um artista a solo. E então o programa carreta já a responsabilidade de... Estás aqui como... Vai estar, como Diopi Saga. Sozinho. Sozinho. Pela primeira vez. E vais ter de... Mais tarde, não é? Se correr bem, levar com uma carreira a solo e ter essa... Levar com essa cruz e carregá-la. Por isso, sempre tive esse receio. Mas, ao mesmo tempo, não era um receio. Não era bem um desejo meu, que ia sempre ser um rapaz de banda e ter comigo os meus companheiros de banda, tal como já começou em 2007, 2008. E feliz ou infelizmente, a vida levou-me para aí. Feliz mesmo. Em 2012, os meus pais inscreveram-me novamente em mais um casting. Não foi o primeiro casting que participei. Porque tu tinhas participado em 2009, não foi? Já tinha ido em 2009, já tinha participado na Operação Triunfo também. Mas na Operação Triunfo, tu participaste, passaste e não quiseste continuar. Não quis. Não estava com o feeling. Eu mesmo não estou confiante. Acho que não é a minha vez. Não está na minha hora. Acreditas muito nisso? Que temos que sentir quando é que é o nosso momento para ir? Acho que todos temos um radar. Todos temos um radar que nos indica se uma situação está a ser perigosa ou se uma situação... Ou não estamos confortáveis numa certa situação. E eu senti que naquela altura não estava confortável. Porque não era a minha hora. E que se calhar nem ia correr bem. Se calhar nem ia avançar muito mais. Se calhar era mais uma fase. Ou poderia ter sido eliminado numa fase seguinte. Até poderia ter ido a uma gala. Nunca vou saber. É verdade. Essa parte nunca vou saber. Mas senti um bichinho. E costumo confiar nesse bichinho, nesse meu radar. E quando o sinto, não avanço. Aqui... E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui neste podcast. A convidaste-me a sentir um bom bichinho. Senti uma boa energia. E não. Vou. Ou seja, tenta-me seguir por esse radar interno. Olha, vou-te dizer uma coisa, Diogo. No dia em que eu te liguei... Nós não nos conhecíamos. Tivemos aqui um contacto comum que nos ajudou. Nós não nos conhecíamos. Eu estava muito pergoso quando te liguei. E tu disseste logo que sim. E eu lembro-me de estar... Estava no mirador de Santa Catarina a falar contigo. Eu lembro-me de tu dizeres... Ok, bora. E eu... Ok, bora. Foi assim tão fácil. Tão fácil na ótica de que tu és uma pessoa. Muito fácil de se lidar. Sim, muito fácil de se lidar. O radar estava lá. Boa. Estava luz verde. Boa. E na minha vida tento fazer isso. Seguir-me por esse instinto. E à medida que vamos crescendo, o instinto vai ficando mais apurado. Seja com situações ou pessoas. Claro, claro. O que é facto também é que nesse ano quando tu ganhaste, os teus pais prometeram-te que era a última vez. Ou seja, se daquela vez não desse como estavam à espera, então acabou. E foi exatamente o ano em que tu ganhaste. É, e foi mesmo a última vez. E é surreal. Fogo. Não sei se foi pela minha forma de estar também. Mudou alguma coisa comparativamente? Mudou. Eu estava muito mais maduro, muito mais crescido. Todas as outras vezes que eu tinha participado em outros programas, noutros castings, acho que a forma como eu também encarava a música, a forma como eu também já tinha tido alguma experiência de palco até chegar ali, ao contrário das outras vezes, que foi assim meio o jogado aos leões, e mesmo estar frente a frente a campo com câmeras e com jurados, já não era a primeira vez, por isso já não foi aquele medo e aquela ansiedade que havia ao início, por isso foi tudo, nada foi novidade, por isso eu já ia preparado para o pior e para o melhor e, de certa maneira, acho que isso definiu muito a minha forma de estar naquele ano, em 2012, a minha forma como encarei os jurados, como encarei a produção, ou seja, já não ia como um miúdo de 18 anos, já ia como um homem. Se calhar de 22 anos ou de 21 anos, já com alguma experiência e alguma bagagem. Por falar em encarar a produção, corrires-me se estiver errado, mas tu trocaste-lhes um bocadinho as voltas, porque tu combinaste. Conta-me a isso. Então, tínhamos combinado. Primeira música de todas não seria aquela que eu cantei, que era do Pedro Abanhosa, se eu fosse um dedo e eu olhar, até porque eles nem queriam, achavam arriscado eu estar a cantar aquela música, estando o Pedro lá, como jurado nesse ano. E então fizeram-me escolher uma música portuguesa, bastante bonita, dos Azeitonas, que era Anda Comigo Ver os Aviões. E insistiram para que não fosse a do Pedro Abanhosa e eu só para eles se calarem, entre aspas, disse, está bem, eu levo a dos Azeitonas. Mas nem aprendi, nem sabia a música e assim que surgiu o momento, assim que estava frente a frente com o Pedro e com o Manel e também com o Tónio Carreira e agora na Guimarães, decidi trocar as voltas, vou cantar uma música do Pedro, disse ali à frente e senti logo o burburinho, a produção, não era isto, tudo a mexer em folhas, tudo à procura, não é esta, não é esta. E de repente, claro, foi um ponto de viragem, pois não havia como voltar atrás, estava a gravar, portanto aqui eu tinha que te seguir. Podiam ter parado, não é? Podiam ter parado. Sim, não era indireto. Mas de certa forma senti, da parte dos jurados, um desejo de ouvir, então vamos ouvir a tua versão. E acho que isso fez toda a diferença. Mas essa ousadia também acabou por passar para as galas, porque o que é facto, acho que foi no Skinny Love, tu foste aconselhado a não cantar a Skinny Love numa galinha. Foi mais um desafio de tentar convencer, foi mais uma vez tentar convencer a produção de fazer algo que eu queria mesmo, independentemente do meu percurso, ficar por ali ou não, eu queria mesmo fazer aquela música, queria fazer aquele momento numa gala, queria mostrar-me ao piano e foi difícil convencê-los porque não era uma música muito conhecida. Não chegava às massas, por assim dizer, não. Era uma música que era de uma rapariga que é a Birdie e ficou mais popular graças a uma versão dos Bon Iver. E então eu queria mostrar essa versão, adorava essa versão e se fosse iluminado naquela gala, queria que fosse a minha última música. Era iluminada em grande. Era iluminada em grande e ficava ali com o registro de uma gala, um registro ao vivo, um registro com uma canção que é lindíssima e com, ou seja, com Portugal inteiro a ouvir-me e de facto foi difícil porque mais naquele ano havia sempre esse, não sei se hoje em dia, e sinto isso no The Voice, não há tanto esse tabu, não é, de músicas menos conhecidas nas galas, eu acho que há mais essa abertura. Canta o que quiseres. Canta o que quiseres, claro que com o QB, não é? Se a música ficar lindíssima e houver oportunidade de ouvir a versão antes da gala e se a produção aprovar, vamos avançar. E ali nem dava quase a oportunidade de, quase de arriscar. Não é melhor irmos para estas que é mais segura, que são mais seguras, músicas mais conhecidas e até na altura até coisas mais rock eram mais seguras e foi um risco. Foi um risco que eu corri, mas sem dúvida acho que fez a diferença naquela minha fase em que senti um boost, não só naquela, na gala, senti que houve assim uma boa adesão e muitas palmas, houve assim uma boa reação da parte do público, mas também em casa, não havia as redes sociais que há hoje em dia, mas senti que houve muita partilha, houve muitos gostos e houve também... Foi a decisão certa. Foi a decisão certa, certíssima. Disseste uma coisa que eu achei muito interessante, ter Portugal inteiro a ouvir. Como é que se gera a pressão de se saber que o país inteiro está a ouvir o que tu estás a falar? Essa era a pior parte do programa e acho que qualquer miúdo ou miúda que esteja a concorrer ou não, não é? A luta voice é para graúdos e para mais novos, mas a pior parte é saber que atrás daquela câmara estão milhões de pessoas a ouvir-nos e essa é mesmo a origem da ansiedade e dos nervos de toda a gente. Mas como é que isso se gera? Como é que tu gerias essa pressão? É claro que à medida que a cada gala ia passando, ia habituando, ia-me habituando à ideia, mas era impossível, era impossível quase conciliar, porque eu sentia que, e qualquer pessoa confirma isto, nos ensaios corre tudo bem, mas a partir do momento em que há uma gala, são nove e meia da noite, a gala começa em direto, está ali o Manzara, está ali a Cláudia Vieira, está toda a gente a apresentar, o realizador está, três, dois, um, ação! E tem que correr bem. E tem que correr bem, ou seja, não há forma de voltar atrás. Há ali um gap de três segundos em que nós estamos a cantar e demora três ou quatro segundos a chegar a casa, mas não dá para corrigir nada, por isso houve uma gala em que eu até me esqueci de ligar os meus in-ears e foi avançar. Como que fizeste? Há a som na sala, não é? Sim, mas a munição não é a mesma, mas só há três segundos, não há forma. Ou vais ou vais e tens... Já disse a primeira frase, já estava lá em casa e foi avançar, não liguei os in-ears e tirei o fone e avancei. E bora. Não se notou lá para casa, se se notou foi só um pequeno gesto de pescoço e se calhar fui lá tentar perceber o que é que se passava, mas... Bora. Bora, rock and roll. E é esse tipo de coisas que está na cabeça de qualquer concorrente. Mais ou menos, eu acho que... Se eu desafinar, está gravado. Para sempre está a dar e quando terminar, hoje em dia já está no YouTube, ou seja, o antes ainda nem é da internet. Nunca mais está da internet. Por isso, a origem da Nervezeira às vezes é mais uma questão de estar eterno nas redes sociais do que se calhar se fosse só um programa sem essa longevidade. Claro. Falando das redes sociais, tu na altura tinhas uma característica que eu gostava muito, que é, na verdade, tu eras o único concorrente, na altura não havia Instagram, não havia nada disso, mas havia Facebook. E tu partilhavas sempre as tuas atuações, as galas no Facebook. E os outros não faziam isso, mas tu na altura já começavas a fazer, portanto, eras o único que realmente o fazia. Entretanto, as redes sociais explodiram. Nós hoje em dia vivemos na esfera digital. Achas que de algum modo eras um bocadinho visionário? Ou seja, já estavas um bocadinho à frente e percebeste, não, é importante eu estar aqui. É importante eu estar nesta plataforma. Olha, não sei se fui, simplesmente mantive uma coerência que já tinha criado. Na altura, antes do programa, já fazia vídeos de covers, já utilizava o YouTube como uma grande ferramenta e uma plataforma para chegar ao público e para arranjar concertos. Ou seja, era a minha forma de promover as minhas versões, não originais na altura, mas eram as versões que eu tinha, seja de músicas portuguesas ou internacionais. E colocava no YouTube, partilhava depois o link no Facebook e não via mais nada. Ou seja, isto era o nosso... Era como se fazia na altura. Era a nossa gestão de redes. YouTube, Facebook, bom dia família e era o posto da semana. E de facto, tentei manter essa coerência, mas aproveitando os vídeos das galas, que claro, gentilmente a SIC me proporcionou e me autorizou e ainda hoje está disponível. Não vão ver, ainda hoje está disponível, mas não vão ver todas as galas e todos os covers, todas as versões. E de certa forma, era a minha maneira de estar presente durante a semana. Não havia esta... O imediatismo das redes sociais, não havia histórias, não havia a forma de mostrar onde é que nós estamos, o aqui e o agora. Era mais um... Demonstrar um pouco o trabalho, o que é que foi feito durante a semana, o que é que estou a preparar para a gala. E pronto, não pensava no dia-a-dia nem... Como é que eu vou alimentar isto? Como é que eu vou alimentar isto? Nem havia esse tipo de obrigatoriedade. Claro que depois o Instagram, a partir desse ano, 2012, 2013, começou a ganhar uma nova presença, não só na minha vida, mas na vida de muitos internautas. E aí tive de investir, claro, num telefone novo e tentar estar presente, nem que seja com a foto do café da manhã. Pronto, já acordei pessoal. Como começou numa primeira fase, a foto do prato do almoço, a foto do prato do jantar. Claro que depois, numa outra fase, a câmera virou-se para o internauta, não é? Claro. E aí passou a ser mais importante mostrar onde é que estás, quem és, o que é que estás a fazer, o que é que tu tens para dizer ao mundo. E às vezes o teu trabalho fica... Para o segundo ponto. Hoje em dia sentes essa pressão de mostrar o que estás a fazer, quem és, como é que é o teu dia-a-dia? Sinto e não sinto. Quando tenho algo para dizer, digo. Quando não tenho, acho que não vale a pena. Não vale a pena estar presente só porque sim. Desligas facilmente, não é? Sim, e as pessoas percebem. As pessoas percebem se calhar quando estou mais ausente ou estou a trabalhar em alguma coisa, ou estou a preparar algo, ou estou em sessões fotográficas, ou estou a filmar um videoclipo, ou a preparar um disco, como é o caso neste momento. E quando apareço é porque estou, de facto, a trabalhar, ou apareci numa gala, ou apareci num evento. Sim, mas não apareces por aparecer, é quando realmente há contigo. Exato, ou aconteceu alguma coisa em casa engraçada com a nossa filha, ou com a Mel, ou com o vídeo que tu partilhaste no fim de semana com a Penel, ou pá, tão engraçada a forma como ela interage com a câmera, muito genuíno. Claro, e acho que ela já nasceu com isso, já nasceu com isso, não tentamos obrigá-la a aparecer, nem estamos sempre de câmera. Nós até fazemos uma coisa que é quando vamos pescá-la à escola, é pôr os telefones de lado, e tentar aproveitar ali o momento até às nove, nove e meia da noite, ou seja, são três horas para estar com ela, nem que seja a ver um filme, estamos todos a ver o filme no sofá, um filme de animação, vamos todos a brincar, vamos todos a desenhar, ou vou eu cozinhar, ou vai a Mel, ou seja, tentamos estar presentes e o telefone, a partir das nove e meia, quando ela foi para a cama, pegamos no telefone e respondemos aos e-mails, ou aos mil grupos do WhatsApp que toda a gente tem, e tentamos fazer com que as nossas três horas sejam de paz e de qualidade, exatamente. Muito bem, vamos agora voltar aqui um bocadinho atrás, diz-me lá como é que na vida de Diogo Pissarra, porque tu tiveste uma vida antes de seres o Diogo Pissarra que nós conhecemos, o Roberto, era o Roberto, era o Roberto antes, como é que na vida de Diogo Pissarra surge uma licenciatura em Línguas e Comunicação? Conta-me isto. Então, isto é também, é um gosto meu, Línguas, e sempre foi um desejo meu estar desse lado, como apresentador, como apresentador, jornalista, e também é culpa daqueles testes psicotécnicos que nós fazíamos, ou ainda se faz na escola, para tentar descobrir qual é a tua vocação, que é um bocadinho injusto, só com um teste tu descobrireses o que é que vais fazer na tua vida, e de repente o resultado dá aquilo e tu, ah, não era o que eu estava à espera, então não vais para aí, se não era o que tu estavas à espera, se calhar o teste, o resultado, não era a tua vocação. E tu não tens que fazer a mesma coisa a vida toda. Claro, não é? Eu posso escolher fazer isto agora e daqui a cinco anos pode não acontecer. E não tens que fazer só uma coisa. Isso. Ao mesmo tempo, ou uma coisa na vida. Claro. Mas, de facto, os testes psicotécnicos sugeriram Línguas e a Comunicação, e comprovou-se, não é? Eu adoro Línguas e Comunicação, escolhi um curso, não era de todo o que eu queria fazer, porque eu queria jornalismo, mas o curso estava mais virado para a Linguística e para a Tradução. Deveria ter, se calhar, o mestrado que eu fiz foi em Ciências da Linguagem, mas deveria, se calhar, ter investido num outro tipo de mestrado. Mas estou muito feliz com o meu curso, porque investi mais na Literatura, mais na Comunicação e mais nas Línguas, e era um grande desejo meu, não é? Eu adoro inglês, espanhol, e aprender a origem da nossa língua. E ainda pude, e tive a oportunidade de ir para a República Checa e investir e estudar um bocadinho mais outra língua, não só o inglês e o espanhol, ainda pude aprender um bocadinho das origens do checo, do latim também, e acho que isso, de certa forma, ajuda-me a desmistificar, e ajuda-me também não só a escrever e a interpretar a nossa língua. Como é que foi na República Checa? O que é que isso te trouxe? O que é que isso te acrescentou? Olha, aconselho a qualquer pessoa a fazer Erasmus, nem que seja pela viagem, pela experiência. Tentei absorver ao máximo, tentei viajar não só pelo país, mas fora dele. Infelizmente não tinha a bolsa de estudos como muitos dos estudantes estrangeiros tinham. E que ajuda muito. E que ajuda muito. Via muita gente, nomeadamente franceses e espanhóis, a viajar todas as semanas, todos os fins de semana, iam para um país diferente. A República Checa está ali no coração da Europa. Então, num fim de semana iam para a Alemanha, no outro fim de semana iam para a Suíça, no outro fim de semana iam para a Eslováquia, para a Polónia. E eu estava ali meio a gerir as minhas poupanças. Para continuar aqui? Para continuar aqui. Ou tinha de gastar do meu, ou tinha de manter ali. Lá tocavas ou cantavas? Tive uma pequena atuação. Ok. Tive uma pequena atuação. Havia festas temáticas, quase todos os meses, temáticas de um país. E houve uma festa espanhola. E como não havia nenhum guitarrista... Eu vou. Eu voluntaria e me fiz de guitarrista de flamenco numa espécie de atuação. Mas fiz playback, não é? Sim, sim. Claro que vi os acordos e tinha ali umas sevelhanas, umas raparigas à minha volta a dançarem em flamenco, mas estava só a fingir. Houve uma festa tuga, mas aí não houve a parte musical. E não foi possível. Deviam ter sabido. Aí é que devia ter sido. A festa tuga não houve necessidade, não é? Mas houve... Havia assim pastéis de nata à entrada, croissants, não, desculpa. Assim, bolos mais típicos. De Portugal. De Portugal. E noutras festas francesas havia croissants, na festa espanhola havia outro tipo de coisas. Era giro porque nós, os estudantes, investíamos e havia sempre um slot numa discoteca ou num bar para podermos fazer esse tipo de festas. E foi muito giro conhecer porque estávamos todos numa zona só de estudantes. E só um prédio tinha mais do que 20 nacionalidades, mais do que 20 países. E por isso é uma ótima experiência fazer Erasmus. Claro. Mas diz uma coisa, Diogo. Portanto, tu iniciaste o mestrado, mas não o concluíste por causa do ídolos. Exatamente. Ok. Quando eras a acabar agora? Agora? Quer dizer, quando for. Como eu congelei a matrícula. Ah, então está ali a tua. Por isso está lá, não é? Não sei se teria quase... É mais a disponibilidade... Desculpa. A disponibilidade mental para terminar. Para terminar. Mas só falta a tese. Exatamente. Faltava o ano da tese. Para fazermos aqui uma taça que forças escrevemos isso nos dados. E de repente, mas sabes, eu na altura já estava a pensar numa tese que era ligada à área da linguística e também aliada também à língua gestual portuguesa. E então eu estava a pensar numa espécie que já existe há mais de 10 anos. Já estava a pensar numa espécie de tradutor físico para pessoas que falassem a língua gestual portuguesa. Que pudessem utilizar uma luva ou alguma coisa, ou uns fios, ou qualquer coisa, que quando falam, automaticamente o computador traduzisse. E já existe isto. Qualquer vanguardista. Já existe. Já existe. E eu na altura já estava a pensar em criar ou tentar desenvolver isto. Alguém se antecipou. E alguém... Claro que iria a surgir. É certo. E já foi há muito mais tempo lá. E fico feliz que isso esteja a ser desenvolvido. E para isso ainda tirei um ano de língua gestual portuguesa. Ainda tirei um curso assim. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Aprendi umas bases. Fiquei apaixonado pela nossa língua gestual portuguesa. E adorava poder investir e poder não esquecer-me. Porque se não utilizar e se não falar, tal como qualquer língua, vamos esquecendo. E vai ficando enfrujado. Muito bem. Sim, senhor. Ora bem, Diogo. Agora para descontrairmos aqui mais um bocadinho. Vamos jogar à rubrica Pode Acontecer e Aconteceu. Tens aqui um baralho de cartas. Vou-te pedir que baralhes e pares de baralhar quando quiseres. E vais tirar três cartinhas que têm desafios. Ora, vamos lá. Desafios, perguntas engraçadas. Eu não sei se sou muito bom em baralhar, mas é só isto? É só isso. Ok. É mais. Paras quando quiseres e tiras três cartinhas. Três? Três. Uma, duas, três. Dinheiro, saúde e relacionamentos. É, para ler as cartas. Então vamos lá. Primeira. Oi. Tens de mostrar para a câmera. Ok. Para que vejam que eu não estou a mentir. Não estou a mentir. Ok. Diogo, que celebridade internacional convidavas para jantar? É lá, tantas. Uma. Uma. Começava na música. Ok. Adorava jantar com o produtor que é o Rick Rubin. Ou com o Ed Sheeran. Só para... Temos de dizer, o Ed Sheeran não pode acontecer e promovemos um jantar. É isso mesmo. Adorava falar com ele sobre música. Ou o Justin Bieber. Ok. Não sei. Então o Ed Sheeran vem cá agora ao Rock in Rio. Tens de promover um encontro. É, fica aqui. Roberta Medina, fica aqui dito. Roberta. Promover um encontro. O Diogo, conheço o Ed Sheeran. Oh pá, eu tive... Eu não me arrependo, mas estive lado a lado com ele. E não falaste com ele? Em Budapeste. Ele estava lá numa gala do MTV. Era uma bancada só de nomeados e de vencedores do prémio MTV. Nasci antes de ir à sorte. Fui nomeado, venci e pude ir à gala que era em Budapeste. E pá, e estava lá toda a gente. E não falaste com ele? Não falei. Porquê? Não me envergonha? Não, não quis ser groupie. Ok. Ele até passou... Levantámos todos, estávamos a bater palmas. Houve ali uma fase, ali na parte final da gala. E ele veio ao pé de mim e pediu-me... I'm sorry, can I... Tipo, ele queria passar... O Diogo era a oportunidade perfeita, como assim. Ele queria tirar qualquer coisa. Ele tinha esquecido qualquer coisa numa cadeira ali ao meu lado. E eu... Sure, sure, go, go, go. E deixei estar. Tipo, não quis. Estavam os Man's Skin também. Estavam os One Republic. Estavam lá toda a gente. Mas com quem é que falaste? Com ninguém. Com ninguém. Com ninguém, com ninguém. Oh, Tafogo. Quis ser normal. Pronto, muito bem. Muito bem. Não quis dar uma de... Hi, I'm Diogo. I'm Portugal. I'm Portuguese. Take my Spotify. Listen. Não quis ser esse chat. Olha, muito bem. Caráter, sim senhor. Gosto. Eu também estava ali como cantor. Claro, com certeza. Ganhei um prémio também da MTV, Best Portuguese Act. E pensei, um dia... Não, um dia, quando se proporcionasse, tendo a que acontecer. Vou contar que estivemos juntos em Budapeste. E ele vai dizer, yeah, sure. I remember you. I remember you. I remember you. O Arco vai lembrar. Então, falaste de uma coisa interessante. Vamos interromper aqui a rubrica Pode Acontecer. E aconteceu. Falaste em sorte. Tive a sorte de ganhar. Achas que foi sorte? Claro, as pessoas votaram. Acho que sim. E achas que votaram por sorte? Neste caso, quando é votação, eu sinto que... Tive essa benção. Essa sorte das pessoas... A benção é diferente de sorte. Sim. As pessoas tiraram o tempo, votaram... Mas devido à tua qualidade, se não, não votavam. Sim. Se eu estivesse lá, não votavam em mim. Não me conhecem. Mas eu vejo a figura assim. Estamos quatro ou cinco, não me lembro, nomeados. Todos têm talento. Todos mereciam ganhar. E eu tive a sorte de, naquele ano, as pessoas tiraram... As pessoas que tiraram mais tempo para votar foram as pessoas que me acompanham. E por isso, noutros anos, são outros vencedores. E eu tive a benção de... Claro que qualquer prémio, há pessoas a votar, não é? Não que sejam como ITE e decidem. Por isso, recebi essa benção. As pessoas tiraram o tempo e perderam o tempo para votar. E agradeço, não é? Muito bem. Já por duas vezes, já tive a sorte de ganhar esse prémio. Eu acho que não é sorte. Acho que é talento e muito trabalho da tua parte. Mas é, de facto, uma... Olha, mas tens razão. A nomeação pode ser... Não é sorte. A nomeação, realmente, estar nomeado já é bom porque, de facto, fiz algo que chamou a atenção... Claro. ...da MTV ou de quem nomeia. E por isso, já é bom estar nomeado. E eu acho também que essa humildade... Mas já lá vamos, daqui a bocadinho, à parte da humildade. Acho que isso também caracteriza-te e é, entre aspas, um atrativo para as pessoas quererem estar ao pé de ti. Mas já vamos a essa parte. Então, e quem é que não convidavas para jantar? Já sabias que havia de fazer isto. Mas está aí? Está, está. Quem é que não convidavas? Ok. Quem não convidava? É, por sei lá, qualquer político. Qualquer... Bom, olha. Respondeste. Está feito. Qualquer político. Olha, esta é bem fácil de responder-se. Qual o teu prato favorito? Olha, está relacionado. Mas eu baralhei. Já viste? O que íamos comer neste jantar, não é? Claro. Epa. Elas são todas iguais. Só há três caras. Eu gosto muito de sushi. Mas há dias, não é? Há dias. Eu gosto de junk food, não é? Eu gosto muito de pizza. E também adoro. Adoro pizza. Aquela de diabo, sabe? Quanto mais picante. Melhor, não é? E peço sempre uma rúculazinha por cima. Não faz parte do menu, mas peço. Pode acrescentar um bocadinho. São algo fresco. Olha, ontem-me pedi para substituir a rúcula por espinafres. Olha. Ou manjericão. Ou manjericão. Gostas de espinafres também? Gosto, gosto. Muito bem. Então, pizza ou sushi? Última pergunta. Qual a coisa que mais... Qual seria o restaurante? Qual seria o restaurante? Não, mas é? Não. Ah, ok. Mas agora fizeste a pergunta? Não, se for sushi, eu vou sempre ao mesmo. É o ikidashi. Adoro, adoro. É bom, é bom. Agora sim, a pergunta que está aqui escrita. Qual a coisa que mais te irrita nos outros? Olha lá. Bem. Agora é que vai ser. Sabes que... Mas eu sou muito paciente. Pois é. Eu sou muito paciente e... Até Mel diz lá em casa. Porquê que tu não és assim com os outros? Ou seja, o verdadeiro Diogo é lá em casa, não é? E quando é para... Muitas vezes há que fazer fretes, seja em concertos ou em backstage ou em galas ou em eventos. Sei lá, às vezes ouvir uma história... Não adicionei nada. Que não apetece ouvir, não é? Ou alguém que te tira o tempo para contar algo sobre a vida deles e não é o momento certo para isso. E de repente está a manipular e quase como a tirar-te, a roubar-te a atenção durante ali quase 15 minutos e tu devias estar noutro sítio ou a falar com outra pessoa. E estou a falar num exemplo de galo, não é? Claro, mas geral. Às vezes estou num... Imagina... Num concerto ou acabo num concerto ou estou num de sítio qualquer ou num hotel ou estou numa bomba de gasolina e... Eu aguento. Eu tenho muita paciência. Mas as pessoas gostam muito de sabotar o momento para elas, de falar da vida delas e eu não sou assim. Claro que isto é um paradoxo porque estou aqui a falar da minha vida. Porque tu me convidaste, não é? Exatamente. Mas especificamente para isso que eu te chamei aqui. Mas se saímos daqui eu não abro a boca. Eu não gosto de falar nem de sugerir ou de dizer que fiz isto ou que fiz aquilo. Só se me perguntarem é que eu conto. Ou seja... Estás a fugir da minha pergunta. Diogo? Não, mas estou a dizer. Estou a dizer. Estou mesmo a especificar quase o que é que me irrita em pessoas que sabotam e que manipulam conversas para falar delas próprias. Sempre a vida. Eu, 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 eu. E eu odeio esse egocentrismo. E cada vez mais. Mas tenho paciência. Aguento. Oi-se. Calmo. E às vezes quanto mais álcool mais as pessoas ficam egocêntricas. Mas cada vez tenho menos paciência para isso. Dizeste agora... Mas tenho um poker face. Aguento muito. E como és muito calmo e tens essa postura muito, muito serena, é fácil, entre aspas, para ti. Até para ser que estás interessado e a pensar para só que era sair daqui. Não me aprecia nada a ouvir o que estás a dizer. Mas entendo, há pessoas que estão a mostrar o trabalho delas ou querem falar do trabalho delas. Mas às vezes não é o momento certo. Claro. E muitas vezes não é o momento certo. Estás lá, uma coisa que eu admiro muito em ti e isto ao ver entrevistas tuas e ao acompanhar também o teu percurso. Aliás, vou-te dizer uma coisa. Ah, pois é. Que engraçado. Quando eu tinha... Tu tens quantos anos? Trinta. Tu tens trinta e três, não tens? Quando eu tinha vinte e cinco, vinte e quatro, por aí, fui de propósito à Semana Académica da Covilhã, só para ver o teu concerto. Não, pode ser. Vi o teu concerto e voltei. Foi específico. Estavas a estar para um exame, que não estava a correr nada bem. Mas porquê, Covilhã? Era onde tu estavas. Ok, ok. Foi onde tu foste. Não pediste ele a família. Não, eu estudei na Covilhã, eu estudei na Covilhã. Ah, ok, ok. Estavas em casa e olhaste para o mapa. Disse, ok, o Diogo vai estar, bora. E fui e voltei para estudar novamente. Foi grande concerto. Mas dizia-te então que, ao acompanhar o teu percurso, há uma coisa que me admira e que me fascina, melhor dizendo, que é, tu não obstante o sucesso todo que tens tido e que tens sido estrondoso, tu mantens-te super humilde, super com os pés no chão. E eu pergunto se isto é um esforço consciente. Se é algo que tu procuras todos os dias, não obstante a atenção toda que tens e o sucesso que tens conquistado, de te manteres muito fiel àqueles que são os teus valores. Porque isso é uma coisa que não é tão comum assim. Ok. Para mim é. Para ti é. Mas é isso que eu te pergunto. Se fazes para que seja assim. Se é algo que tu fazes questão de ser assim. Não, não há um esforço consciente. E eu acho que o que ajuda é as pessoas que me rodeiam, não é? E quando tu te rodeias de pessoas que fazem ser assim, e quando eu espero que bem sentes na terra, fica mais fácil. Fica mais fácil ter um bom equilíbrio em casa, entre a fama e a vida real. A fama não é vida real. Mesmo a própria equipa, os vizinhos, as pessoas que te rodeiam. Tanto no círculo mais perto, como mesmo na indústria. E acho que isso ajuda-me a manter-me fiel ao que era no início. E de certa maneira, quanto mais o tempo vai avançando, eu acho que menos há essa, sei lá, não é que fosse uma preocupação, mas há essa, quase essa consciência, não é? E eu não gosto até da palavra humilde porque dá uma sensação de fraqueza. E eu não me sinto humilde, sinto-me normal. E quando as pessoas dizem muito, ai, mas simpáticas, simples, eu assim, normal, sou normal. Tal como tenho de ser, não é? Tal como tenho um dia menos bom, como tenho um dia excelente. Mas o que sou em casa, acho que sou na rua. Claro que pontualmente, como disse ainda há pouco, às vezes as pessoas que estão mais próximas levam com o Diogo, se calhar, um bocadinho mais, menos paciente. Ou, como tu falaste no início, amanhã é sempre uma meia hora difícil para acordar antes daquele café ou antes daquele pequeno almoço. Mas acho que toda, muita gente se identifica comigo com isso. Sem dúvida, eu sou igual. Eu até o primeiro café, ninguém me pode dizer nada. Claro, claro. Preciso ali daquele momento, sozinho. Mas acho que essa normalidade vai estar sempre presente na minha vida, fruto também da minha educação, dos meus pais. Mas ninguém foi, sei lá, ninguém foi, ninguém teve essa exposição, nem mediatismo. Sempre fomos simples, normais, com uma vida estável. QB, os meus pais sempre lutaram para isso. Para mim e para o meu irmão temos uma infância e uma juventude estável. E nunca nos deslumbrámos. Acho que os meus pais também nos daram nisso. E nem hoje há esse deslumbramento. Até quando a vida, como tu dizes, sucesso tremendo, eu fico... Ei, calma aí, oh, oh, isto pode correr mal, isto pode correr mal. Ou seja, tenho sempre um pé dentro do sucesso e outro pé fora. Porque nunca sei quando é que as coisas podem correr menos bem. Era exatamente essa... E estou sempre à espera do menos bem. A sério? Sim. Não sou aquela pessoa que... Sei lá... Que toma as coisas por garantidas. É, mas isso é um defeito meu. Eu devia festejar e saber festejar bem o... Não festejas. As vitórias. Porque estou sempre a pensar, calma, não festejas que isto amanhã cai uma bomba aí. Pode cair de tudo. E veio o Covid, sei lá. E tu tiveste o altice cancelado. Foi duas vezes, não foi por causa do Covid. Foi cancelado e adiado duas ou três vezes. Pois. E foi duro na altura, não é? Parecia que estava tudo esgotadíssimo, altice arena, esgotadíssimo. E dou nada para uma pandemia, com uma filha, com tudo. Vai tudo para casa, seis meses, com uma filhota, completamente sozinhos. Há coisas boas, não é? Claro. No meio disto tudo. Mas nunca tomo nada como garantido, como estava a te dizer. Mas não festejas o sucesso. Ou seja, quando tens o sucesso, tens receio. Pá, deixa-me ser aqui contido, porque senão... Sempre, sempre, sempre. Tento sempre... Não sei se é... Mesmo pela educação, não é? Com calma, cuidado. Cuidado, que ainda acontece qualquer coisa. Ou seja, não festejas muito, porque alguém pode estar a ver e arrugar-te pragas, mas é mesmo... Acho que é inconsciente, sei lá. Estou sempre também a pensar no passo seguinte. Não se um disco, corre bem ou não corre bem, mas estou sempre... Mas é para o bem e para o mal. Claro. Corre menos bem, avançar. E se correr bem, bora avançar. Próximo passo. Fala-me lá, então, sobre o teu próximo disco, que é sentimental, não é? E também vais ter uma tour que começa em Abril. Sim, exatamente. Fala-me um bocadinho sobre isso. Temos já concertos marcados no Porto. Vai começar no Porto, dia 13 de Abril. E o disco... É um disco... Os meus discos é sempre ingrato falar dos discos, porque é sempre uma compilação das músicas que acompanharam o último ano ou o último ano e meio. E, neste caso, o disco se chama Sentimental, porque eu vi uma das músicas que tem o nome Sentimental e que resume mais ou menos o estado de espírito, que é... Eu começo a música a dizer Acordei Sentimental, mas isto não é de hoje. Ou seja, é o meu estado de espírito um bocadinho nostálgico, um bocadinho... Não queria dizer negativo, mas é este constante... Não é negativismo, mas é um otimista cauteloso. Uma reflexão. Uma reflexão. É mais reflexivo. E lembro de ver alguns comentários... Ah, é sentimental, um nome tão simples. E o sentimental, para algumas pessoas, é o romântico, mas para mim não tem nada de romântico. É um nostálgico, é uma pessoa quase que meio pensativa... Que sente a vida. Que sente a vida para o bem e para o mal. E eu começo o disco a falar mesmo disso, não é? Acordei sentimental, mas acho que isto não é de hoje. Sempre foste sentimental, se calhar. Sim. E a própria letra diz isso, não é? Convivo com tempestades que constantemente destroem o meu jardim. E estou sempre a arranjar o jardim. Sempre a arranjar o jardim. Não achas que esse é o segredo da vida? Conseguir arranjar sempre o jardim? Claro. Acho que esse é o segredo da vida e... Por mais tempestades que venham, a bonança vem sempre. Mas nós próprios temos de nos levantar e arranjar o jardim. Nunca tiveste medo disso? Pois não, de... Ok, vem lá uma tempestade, mas eu sei que vou conseguir arranjar o jardim. Estão as pessoas lá atrás a ajudar. Não estou sozinho a arranjar o jardim. O jardim é de todos. Aqueles que me acompanham. Eu acho que isso é uma característica tua, que é... Tu és muito de ter pessoas à tua volta. Pessoas em quem confias. Sim. Mas o teu caminho é muito feito de pessoas em quem tu confias e que valorizes muito. Apesar de o caminho de ser solitário. Sinto que o caminho é solitário. Eu próprio também trabalhei para isso, não é? Sempre fiz tudo. Sempre produzi. Sempre escrevi. Sempre fiz os meus vídeos. Ou seja, consigo sozinho, num estúdio, com um computador, fazer tudo o que as pessoas veem e ouvem. E ainda hoje é assim. Claro que chamo sempre as pessoas que preciso. Meu irmão. Amel também para julgar e criticar os meus pais. Um ou outro produtor que eu sinto que pode dar alguma vida, que eu sinto que a música precisa. Mas o caminho é feito praticamente sozinho. Gosto de sentir que tenho o controle sobre as coisas e quando não tenho, chamo as pessoas que podem ajudar e dar esse contributo. Há uma característica tua que tu tens e eu gosto muito da área musical e portanto procuro sempre estudar o percurso de artistas que gosto. E uma vez tu disseste uma coisa que me deixou a pensar porque tu 30 minutos antes dos concertos gostas de ligar os fones que estão ligados aos microfones virados para a plateia para sentir as pessoas. Eu nunca tinha visto ninguém dizer isso. Eu gosto, às vezes não gosto de ver o palco. Não gosto de ir lá, por mais que sinta e que saiba que está cheio. Isso. Felizmente tentado de cheio. Tenho tido essa sorte. Mas gosto de colocar os fones para já aquecer, ter esse momento. Já é uma desculpa para estar a concentrar. Pelo menos meia hora a aquecer. E de certa maneira dá-me também alguma... Esse aquecimento também ajuda a manter a minha voz durante mais tempo saudável. E não é só de agora. Sempre fiz isso. E colocar os fones para ouvir e sentir as vozes das pessoas, o burburinho, ajuda-me a entrar no espírito do concerto. A entrar quase no que vem aí. Porque é quase como uma... Não queria dizer uma tempestade, mas é... Entrar em palco é quase como ir do oito ao oitenta. A que nível? A nível emocional, a nível de energia, a nível de... As emoções que tu vives ali é de nervos, é de ansiedade, é de pica. Ou seja, é tudo ao mesmo tempo. E às vezes há coisas que correm mal. E tu estás a perceber que está tudo a correr mal, mas não podes demonstrá-lo. E ao mesmo tempo tens de manter o espírito, esse espírito de energia para o público. Agora, mesmo recentemente, um concerto, acho que foi em Porto, no Alentejo, houve a primeira música e logo a seguir o computador falhou. Senti que estava a tocar quase a última música do concerto e não deveria, deveria ir para a segunda música. Mas, de repente, virei-me para o meu baixista, o Miguel, ele trata de carregar no botão. Fiz sinal para ele parar, ele parou, de repente, entrou o técnico em palco e eu tenho de safar isto, não é? Tenho de distrair as pessoas. Foi quase, tipo, dois milissegundos, virei-me para as pessoas, assinam aí as luzes, deixem de lá ver como é que isto está, como é que está ao lado direito, como é que está ao lado esquerdo, como é que está aqui ao meio. Portelo, já estivemos aqui há seis anos. Desenvolver o discurso, de repente já sinto que está tudo bem. Estamos prontos para a próxima música e bora. Ou seja, tenho de estar ativo nesse momento, ou seja, não posso distrair-me e esse ouvir o burburim antes do concerto, essa meia hora, é quase que... Liga-te às pessoas, não é? É ligar às pessoas, é ligar mais fichas, pensar em coisas para dizer, pensar em coisas para fazer, imaginar cenários em que as coisas possam correr menos bem, imaginar um bom diálogo ou uma boa piada, ou seja, estou a ligar-me ao concerto porque quero que o concerto seja especial e fazer a noite das pessoas. Por isso, fico cansadíssimo no fim. Pois eu acredito. Estou sempre ali a mil. E pensas depois do espetáculo, ou seja, aquilo não resultou tão bem como resultou no Sítio X? Sim, sim, sim. E ajustas alguma coisa? Claro, claro, claro. Há muito tempo que não é ajustado, porque as coisas já estão bem alinhadas. A máquina está aliada, não é? A máquina está aliada. Quando há uma música nova, aí sim, sinto que vão sendo feitos ajustes. E mais recentemente coloquei duas músicas novas, uma estava no final do alinhamento, mas no dia a seguir, mudei-o mais para meio, ou seja, vou sempre fazendo essa gestão com a banda e com a equipa, sempre também com a opinião deles, que adoro saber o que é lá fora, o que é que sentiram do público, e às vezes até de fãs mais próximos, também pergunto o que é que acharam e o que é que poderia ser ajustado. Sempre quis perguntar isto a alguém, agora que tenho aqui um cantor com imenso sucesso vou perguntar. Sentes que há alguma música, pá, que estás farto de cantar, mas que não podes tirar do alinhamento para o que o pessoal adora? Oh pá, são tantas. São tantas. Eu sabia. É normal, é? Claro, mas eu acho que quando as músicas já saem, o disco já sai, eu próprio já as ouvi muitas vezes. Sabes que a Madonna diz isso, ela diz, vocês acham que eu adoro cantar isto, eu chego ao espaço para ensaiar a tornei farta das músicas, porque eu já ouvi aquilo tantas vezes, então sempre a cantar é a mesma coisa, por isso é que ela diz que é muito importante fazer arranjos, porque isso permite dar uma roupagem. É uma roupagem. Imagina, eu ao fazer a música já ouvi centenas de vezes e versões diferentes. E a repetir a mesma frase para ver se aquela Torola está bem, pá, 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 a repetir e ouvir novamente a mistura. Depois, versão final, misturada e masterizada para ver se os volumes estão bem. Aí também umas dezenas de vezes. Depois, com o videoclipe. Playbacks, milhares de vezes. E depois os ensaios para os concertos. Idas à televisão. Idas à televisão. Idas à rádio. Ou seja, quando nós já chegamos a uma torneia, ao primeiro concerto de todos, já não é mesmo... Já é a milésima vez que vou cantar isto. Já não é o mesmo amor, não é? Claro. Se bem que há sempre aquele feeling de ouvir as pessoas a cantar e aquele feedback, aquele feedback inicial. Aí volta novamente um novo amor àquelas músicas. Mas é claro que já foram cantadas e ouvidas milhares de vezes, ou centenas de vezes. E por isso é difícil. É difícil escolher até qual é a que tirava, não é? Para mim, tirava todas e metia todas novas. Mas, sei lá, a tu e eu já canta há muito tempo, não é? A tu e eu... Olha, ouvi ontem à noite. A tu e eu, volta e para isso. Foram as três músicas que eu ouvi. Mas tu falaste bem numa roupagem. A tu e eu, se calhar se eu lhe desse um novo remix e lançasse novamente, aí já ganhava-se quem é um novo amor. E ao vivo eu toco uma versão diferente, mesmo para isso, não é? As pessoas ouvem a música em casa de uma forma e ao vivo tentam estar outra roupagem. Sei lá, são tantas, não é? Que eu já canto há tantos anos. Mas a tu e eu é a primeira, foi a primeira de todas. Sim, marcou-me logo ali. E aquela marcou logo o início e que já vai fazer 10 anos. Por falar no início... Fazes 10 anos? Agora? Já viste. Surreal. 10 anos. 10 anos. Olha, tu quando... Mesmo. Tu quando ganhaste o Idols, tu foste para Londres estudar para a London Music School. Exatamente. Quando estavas lá, alguma vez deste por ti a pensar, pá, e se eu fizesse carreira internacional? Porque estavas em Londres, quer dizer, tinhas a serra? Sim, tive esse bichinho. Tiveste? Tive esse bichinho, até porque quando fazia versões e covers de músicas internacionais, tinha sempre alguns comentários de estrangeiros. O vídeo chegava lá fora, não é? Pessoas mesmo americanas, o vídeo chegava lá e... As pessoas americanas estamos a falar de conhecidos? Não, não, não. Estava só o mesmo público, não é? Ah, a ver se conseguiu. Era esse o objetivo, não é? Cantar em inglês, músicas inglesas e chegar não só a países de Europa, mas também de língua inglesa, principalmente. Equacionei isso, mas nunca foi um desejo, porque sempre tive essa vontade de escrever em português, sempre escrevia, mesmo na minha banda, as músicas e as letras eram em português, por isso nunca, sei lá, nunca foi por aí. Sempre te fez sentido em Portugal? Sempre fez sentido em Portugal e em português. Senti que a nossa música poderia, e mesmo quando ouvia rádio, sentia que podia dar um contributo, ou seja, eu acho que senti sempre esse feeling, acho que tem um espaço. Certo. Estou a fazer uma música que ainda não ouvi na rádio, com este tipo de produção, este tipo de letra, este tipo de eletrónica. Ou seja, há inovação na minha música, não é? Senti que podia, estava a dar algo à música portuguesa e ainda hoje tento dar esse algo e espero estar a dar, não é? Claro. E sempre senti isso, não é? Que a música portuguesa ainda tinha, ainda tem esse espaço e hoje em dia sinto uma lufada de ar fresco nas novas gerações que estão a compor e a produzir de uma forma excelente, perfeita, tão bom ou melhor como se faz lá fora e realmente a música portuguesa vive uma fase muito boa. Olha, como é que é o teu processo criativo? Isto é, onde é que tu te inspiras para a composição do novo tema e consequentemente do novo álbum? Olha, surge primeiro, na maioria das vezes, com murmúrios ou simplesmente só gravar no telefone. Às vezes, até no relógio, quando a ideia surge ou simplesmente uma melodiazinha, gravo aqui no telefone ou no relógio e mais tarde, quando tenho tempo, sento-me, ponho o telefone a tocar e a ouvir quase tudo que gravei ao longo do mês, ao longo das semanas. Sabes que o guião desta conversa foi escrito assim. Ah é, também? Fiz uma viagem Lisboa, Coimbra, Lisboa, a gravar as perguntas que queria fazer. Fazer ver. Verdade. Acho que todos, a criação, o nosso método criativo, acho que é muito parecido com todos, não é? Surge às vezes como um esboço, uma melodia, ou o que vai aqui dentro, ou uma frase, ou escrever no papel, há muita gente que gosta de escrever ainda no papel. Só mais tarde é que eu, depois de já ter uma melodia e uma canção já com um esqueleto, aí passo para o papel, uma letra, mas depois a melodia e a produção da música, aí já é quase como um conjunto, ou seja, não há, sei lá, não consigo dividi-las, não é? Claro. Porque depois é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores, exato. Já abro o computador, já abro a sessão, já começo a colocar pianos e baterias e mesmo mais vezes a própria gravação que eu fiz no telefone ou no relógio, meto-a lá no programa para ter uma base de voz. Tens um estúdio em casa, não é? Tens, tenho um estúdio em casa, finalmente. E realmente o pior é perguntarem-me como é que surgiu, ou em que momento é que surgiu. E aí dá-me brancas. Não consigo perceber como é que surgiu uma música. Porque se calhar não é um momento, é um processo criativo. É um processo, não é? Porque começa ali a fermentar e depois vai-se construindo. Às vezes fico, sei lá, às vezes vejo artistas e eu e ser artistas a explicarem o processo de criação de uma música. Estava ali e de repente surgiu-me o... Epai, não me lembro. Não consigo não. Estava ali e não me lembro onde é que estava, em que dia que era, onde é que estava. Ou seja, dá-me brancas. É como tu dizes, é tipo um processo longo. No fundo, pegando a componente sentimental, tu foste sentindo e aquilo foi-se construindo a partir daí, não é? Ou estava tão em trance que nem estava a viajar na maionese. Nem pensei nisso, não é? Olha, estou aqui, são onze e meia. E está a ótima hora para compor. Foi agora aqui. Já, sou mesmo zero nisso. Certo. E sou zero pessoa de estar a filmar no momento em que estou a compor. Ou seja, gostava de ter o making of do momento em que houve a eureca. Ah! Ah! Câmera a filmar. Nunca houve, não é? Nunca estava a filmar. Ou tem de fingir, não é? Exato. Foi assim, pessoal, mas não. Ah, foi assim. Foi tipo assim. Estava aqui e pronto. Veio. Ok. Olha, eu tenho o Nexus no meio disto tudo. A questão dos livros. Eu o adorei. É, Diogo Pissarra em Pessoa, não é? Foi o primeiro. Foi o primeiro. E o segundo foi o Estugues. Exatamente. Sempre foste apaixonado pela obra de Fernando Pessoa. Porque, opá, não é fácil escrever sobre os heterónimos de Fernando Pessoa. Nunca foi amor à primeira vista. Ok. Eu acho que para ninguém, não é? Eu próprio redescobri na universidade. Voltei a pegar na obra de Fernando Pessoa. E aí, como já não havia a obrigação de ler ou de decorar os heterónimos e a obra, aí sim houve uma paixão. Porque, de facto, não havia essa obrigação. Então, eu consegui ler sem filtros. Normalmente as paixões alimentam-se quando não há obrigação. Quando não há obrigação e quando não há filtros. E o desafio de reescrever a obra de Fernando Pessoa surgiu de uma empresa que é a Bituín, que já tem diversos projetos na área da literatura. Entraram em contato comigo. A sério? Sim. Olha. Sim. Que engraçado. Ah, não tinha visto que era a Bituín que estava contigo. Ias avançar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque eles próprios são pioneiros nisto. Eu sinto que, na minha altura, quando eu estava na escola, se eu tivesse tido este incentivo, algum, imagina, não falo de um artista, mas uma figura pública que representasse a obra de Fernando Pessoa ou que representasse a matemática. Porque a Bituín tem diversos projetos em diversas áreas. A mim calhou uma literatura. O Fernando Daniel calhou as redes sociais. Ou seja, já há tantos... Sempre numa perspectiva muito educativa, não é? E sempre na perspectiva educacional. E principalmente em áreas como o racismo ou a violência do namoro. Neste caso é o Carlão e o Jimmy P, respectivamente. E aí já tem uma matemática mais séria e já é uma apresentação em um livro um bocadinho mais pesado, não é? As apresentações já são um bocadinho mais sérias, porque de facto há histórias que são verídicas. E o meu é um bocadinho mais leve porque falo de literatura, de Fernando Pessoa. E há uma apresentação, o livro foi escrito e eu reescrevi 10 poemas de Fernando Pessoa. Vou apresentá-lo o livro à escola, há uma conversa, há uma leitura dos poemas. Fiz duas músicas também para o livro. E depois também, sempre possível, há uma peça de teatro em que há o Fernando Pessoa, o ator que faz o Fernando Pessoa, e um ator que faz o Diogo Pissarro. E há assim uma conversa. Que fiz. Intemporal. E é sempre muito giro. E já dura há seis anos, seis ou sete anos. É uma parceria longa. E o outro projeto que é os Tugas, é mais virado para Luís de Camões, em que eu reescrevi os Lusíadas e transformei-o para os Tugas de hoje em dia, em que os Lusíadas têm 10 cantos e eu quis fazer uma homenagem aos nossos imigrantes que vivem em 10 cantos do mundo. Uau, que fixe. Olha, muito bem. Foi assim, desta forma. Olha, eu gostava de repescar aqui uma característica tua que eu acho que é interessante para quem me está a acompanhar perceber qual é que é o raciocínio que tu fizeste para, no fundo, ultrapassar ou dar um novo significado a isso. Que é, tu sempre foste muito tímido. Sim. Mas, atualmente, ainda és ou deixaste de o ser com tanto palco, com tanta intervenção pública? Que características é que tu tens, atualmente, a este nível? Olha, isso é... Eu ainda sou tímido, mas eu sinto, claro, com a vida que levei, mesmo com o próprio curso que tirei, mas estar em palco quase todos os dias, estar em contacto com câmaras quase todos os dias, é claro que a timidez vai ficando um bocadinho mais camuflada. Mais tímida. A timidez vai ficando mais tímida e, de certa forma, vamos arranjando bengalas para combater essa timidez. Que bengalas é que tens? A bengala. Eu sinto que a única bengala que eu uso é, de facto, colocar-me sempre ao nível da pessoa que está a falar comigo e tentei sempre arranjar estímulos de conversa, ou seja, sempre que possível arranjar, seja aqui ou mesmo durante a conversa, arranjar pontos que tu tenhas dito, ou arranjar coisas para fazer, ou para criar conversa e fui fazendo isso e, de certa maneira, tornar-me mais sociável, tornar-me mais simpático aos olhos da pessoa que está à minha frente, mas era uma pessoa super reservada, super calada e não conseguia desbloquear uma conversa ou tentar, sei lá, pensar ou desenvolver. Claro, claro, e também por isso, porque tinha essa obrigação depois de ter-te falar, de ter-te estar à frente das câmaras. Mas é que não é só o cantar, porque o programa de televisão envolve muito mais, não é? Exato. Quer dizer, aquilo não é só ir ali cantar. Acarretava tudo, não é? Claro. O cantar era quase, era o final da semana só. O resto era fazer algumas brincadeiras. As VTs. As VTs. E isso era bastante difícil, estar à frente da câmara e ser natural. Eu estou aqui, sou o Diogo Pissarro, sou o Tefarro, votem em mim. Ou seja... Foi perfeito agora. Sim, só que isso ganhei com a experiência, mas de certa maneira eu comecei a perceber que se eu fizer bem feito, eu estou a ajudar-me a mim e estou a ajudar as pessoas que estão atrás da câmara. É o inuíno. É o inuíno. Toda a gente está a trabalhar aqui. O rapaz está ali atrás da câmara, ou a rapariga, ou a pessoa da maquilhagem, o realizador, eu. E se eu for tímido, se eu estiver a bloquear, se eu estiver a dificultar a tarefa, ninguém ganha com isto. Ou seja, se eu estiver a despachar isto, se eu for competente nisto, despachamos isto rápido. Claro. E fica bem para a câmara. E ficamos todos felizes. E ficamos todos felizes. E então comecei a perceber isso desde cedo e claro, aliento-me a todas estas bengalas de discurso, mas ainda é difícil. Ainda é difícil se me pedirem, fazem um ID, ou seja, promover um concerto X, na aldeia X ou na vila X, no dia tal, e venham e não sei o quê. Ou seja, ainda... Pronto, bora lá, mas ainda não é assim. Ou seja, mesmo fazer stories para mim é bastante pouco natural, sei lá. Mas quando estás com o Penelto, pareces muito descontraído sempre. Acho que estou com a minha filha, estou a fazer o que faria sem a câmara. Exato. Mas quando estou a fazer stories, é tipo, estou a falar para mim próprio, estou a ver a minha cara de parvo. Ou seja, para já nem me acho fixe. Não acho que tu fiz cara de sono, ou olheiras, ou borbulhas. É pá, não vou gravar isso. E é difícil. Tu, e já tinhas também falado disto algumas vezes publicamente, tu antes tinhas uma autoestima baixa. Sobretudo durante a adolescência. É pá, foi terrível. Pois foi isso que tu uma vez disseste. Como é que começaste a gostar de ti? É pá, sei lá, quando ainda não... Como, como, como? Ainda não. Ainda não gosto, pá. Por que me estás a perguntar nisso? Não, aprendi. Aprendi a habituar o homem na cara. A minha imagem. Mas, sei lá, todos nós gostávamos de mudar coisas em nós. É verdade. A toda hora, seja de altura, seja de peso. Nunca estamos satisfeitos. Mas já me habituei, né? Já me habituei. Mas quando era adolescente e mais jovem, foi difícil encarar as borbulhas e acme. E isso foi talvez a fase mais difícil da minha vida. Ok. Ir para a escola. E senti que estava toda a gente a olhar para mim, mas não estava. Mas que não era verdade. Era uma percepção. É, uma percepção nossa. Toda a gente a olhar para aquela borbulha gigante ou para aquelas borbulhas gigantes. E era difícil encarar o corredor central da escola, ou mesmo na sala de aula, ou os professores, ou falar com miúdas. E, Diogo, há uma coisa que eu tenho visto nas conversas com as pessoas, que é, todos nós, independentemente do percurso, quem sejamos atualmente, ou o grau de sucesso que tenhamos, todos temos inseguranças. Todos. E para nós, aquela insegurança ganha uma dimensão. Não é? Que aos olhos do outro nem veem aquilo. Nem veem aquilo. Vés lindo. Por que estás a dizer isso? Então, olha lá, tipo, era só apontar. Exato. Está-se bem, então. Ainda boa. Ainda boa. Então, experimentei os cremes todos. Comprei os cremes todos. Lavava-a toda a hora. Era tipo, tudo o que aparecia na televisão, eu experimentava e nada resultava. Então, foram assim uns bons anos. E depois passou? Não, não. Pois, investi, claro. Fomos, meus pais, levar-me a um dermatologista e foi, tirei queda. E, de repente, vi a minha cara como nunca tinha visto. Como não via quase há seis anos. Claro. E, de repente, aí, aí sim, ganhei uma outra autoestima, mais confiança. E notava-se, né? Comecei a investir mais na música, a filmar-me mais, a fazer mais vídeos para o YouTube. Mas deveria ter feito, mesmo com as borbulhas, valeu mal. Porque, no fundo, a tua essência estava lá. A essência estava lá. E, se calhar, perdi muito tempo. Até faltei a aulas por causa de borbulhas. Ou faltei, se calhar, a compromissos. Ou não falei com certas pessoas. Ou perdi certas analisadas. Porque estavas que não ias ser recebido. Que não ias ser ou que iam gozar comigo. E nunca aconteceu isso. Claro. Qual é que era o aconselho que darias a alguém que está perdido na vida e que não sabe o que deve fazer? Que não sabe qual é que é a sua paixão? Como é que tu descobriste a tua? Assim é mais fácil. Isso é muito complicado, não é? É muito a sério. Essa pergunta é séria. Porque há pessoas que lutam mesmo para descobrir qual é a vocação. Ou qual é a paixão. E, de facto, qual é o talento. Ou o que é que deveriam fazer na vida. E eu sinto que a vida nunca será uma maratona. Isto não é uma corrida. Nem tem meta. Não há um fim. Nem sequer há um vencedor nem um vencido. E as pessoas pensam sempre nisso. Tenho de arranjar uma vocação para ganhar. Mas não há nada para ganhar. Não há uma meta. Não há uma medalha. Não há uma medalha no fim. É isso. Tu és a tua própria maratona. Mas mesmo dentro de ti não há uma meta. Sim, porque quando atingires aquele objetivo vai haver outro. Quando a corda de manhã tens sempre um novo objetivo. Ao deitar há uma nova insegurança. Mas de manhã, quando o sol nasce, parece que já não há inseguranças. E todas as noites somos sempre o pior cantor do mundo. Somos sempre a pior pessoa do mundo. Mas depois de repente de manhã parece que já está tudo bem. E acho que somos todos iguais. Pensei nisso. Acho que todos nós temos essas inseguranças. Eu próprio, por mais sucesso que tenha. Duvido sempre de mim próprio. Será que é mesmo esta a minha vocação? Será que é mesmo este o meu talento? Às vezes pensas nisso. Sei lá. Será que é por aqui? Mesmo em termos de estilo, de álbum, de músicas. Será que é por aqui? Ou seja, se eu próprio estou nisto. Toda a gente tem o direito de estar. E eu acho que é sempre uma busca incessante. Da vocação e do talento. Que não deve terminar. Eu acho que não deveria. Mesmo que descubram a vossa vocação. Eu acho que devemos estar sempre abertos a novas aprendizagens. A novas experiências. A viagens. Ao crescimento. E este, se calhar, é um ponto importante. É conhecer não só tu próprio, mas conhecer o mundo. Viajar muito. Ajuda-nos também. A desmistificar e se calhar até a quebrar alguns tabus que existam aqui em Portugal. Quando nós viajamos e voltamos é tipo, isto é tão pequenino. O país e as cabeças das pessoas. É verdade. E quando viajamos... E já foi mais. E não é um fim de semana. É tipo, viajar. Viver um bocadinho a realidade do acessar. Experienciar. E quando voltas, voltas diferente. E as pessoas que estão à tua volta, começas a filtrá-las, não é? A perceber as pessoas que realmente estão fechadas e que não se querem abrir. E há pessoas que realmente se combinam contigo na forma de estar e que te vão alimentar e... E que te acrescentam. E que te acrescentam e inspirar. E isso também é outro conselho, não é? Claro que sim. Se calhar um terceiro é rodear-se dessas pessoas que nos inspiram. Olhava a linha disso mesmo quando esteve cá. É? Sim. Mas acho que nada se constrói sozinho. E quem acha que vai conseguir sozinho, engana-se. Claro, sem dúvida alguma. Eu vou conseguir isto sozinho e vou responder os segredos de toda a gente. Pá, não há segredos. Acho que toda a gente já conseguiu tudo. Não há segredos. Na internet está tudo explicado como conseguir o quê, o X, o Y. A gente tem de se juntar todos e... Só faz sentido se fores acompanhado e por pessoas que, como tu dizes, te inspiram, não é? Claro, claro. Tenho mais duas perguntas para ti. Uma delas é, e é uma curiosidade que eu tenho, porque quando estava a preparar esta conversa percebia determinadamente que tu chegaste a trabalhar nos escritórios do Vodafone, não foi? O que fazias? Nem eu sei. Foi a melhor resposta. Eu só fazia precaria, pá. Peço desculpa à Randstad e a toda a gente que me contratou, todas as pessoas que... Porque não era a tua focação, pá. Não era a minha focação. Mas porque eu também não estava para ali virado. Claro. Mas se eu me esforçasse, claro, conseguir. Claro que estava com a cabeça noutro sítio. Estava sempre a pensar em música. Estava sempre a tentar imaginar uma melodia para chegar a casa e fazer o... E portanto, era tudo menos o trabalho dali. Não era o meu trabalho de sonho, mas se estivesse a dizer, estaria ali ainda hoje. E eu estava na área empresarial e, felizmente, não tinha contacto com o público. Tinha só contacto com os funcionários que vendem pacotes para clientes empresariais. Ou seja, eles chegavam de uma empresa. Olha, consegui vender aqui um pacote de voz, neto, não sei o quê, para o café X. Implemento também no sistema. Eu implementava o pacote X mal. Ou seja, era sempre difícil. Às vezes... Ou então faltava sempre documentação. Ia tudo para trás. Ou seja, felizmente o meu trabalho era back office. Ok. Era só mesmo implementar alguns tarifários e precisava da documentação certa dos BIs ou da CRC da empresa e, às vezes, estava tudo mal. A CRC não estava atualizada. Não sei se estou a falar chinês, mas acho que estou a dizer. Sim, sim, claro que sim. E então era basicamente isto. Era um trabalho simples, mas sério, não é? Claro, claro. Porque não podia demorar muito tempo a implementar, porque senão perdíamos o cliente, não é? Ah, isto já está a demorar muito tempo. Não quer, mas para o outro. Mas é para nós. Ou para a Mel, exato. E então precisava de ser bom naquilo que fazia. Infelizmente a minha cabeça estava a voar. Com o outro. Mas felizmente, opa, foi um bom trabalho, porque deu-me alguma estabilidade nessa altura. Foi uma amiga minha, a Filipa, arranjou-me trabalho lá em Faro, onde nós vivíamos. E depois ela mudou-se para Lisboa e eu queria vir para Lisboa para tentar estar em contato com produtores e ela conseguiu pedir a transferência. E trabalhei em Alforagido e vivia no Cacém na altura. E já vivi no Cacém também. Também, vivi em Agualve. É lá em cima, eu vivi ao pé do campo de futebol. Ah, ok. Acho que eu vivi aí perto, um campo de futebol, um intermaché. Isso, ao pé do intermaché. Exatamente, sim, sim. Vivia aí e, ou seja, não tinha muito trânsito nem muito tempo para chegar à Vodafone, mas ninguém merece. É super engraçado ver como é que a vida evolui, não é? E depois, claro, começou a roçar no ridículo porque o disco saiu, o meu primeiro disco. E ainda tive quase um ano a trabalhar lá e tinha de pedir folgas para os concertos. E houve uma vez que eu pedi folga para ir tocar no Sud-Oeste e eu pensei, é pá, se calhar... É pá, se calhar já chega. Se calhar já posso sair. Pessoal, então é assim, a partir do momento que tiverem que pedirem folga para tocar no Sud-Oeste, no Rocking de Rio, é o momento de perceberem que a vossa vida mudou. Se calhar está bem encaminhada, não é? Exato. Mas, estás a ver, mesmo assim eu não acreditava. Será que só posso pedir? Deixa só continuar a trabalhar aqui, porque isto se calhar... Se calhar ainda faço duas horinhas. Se calhar ainda faço. Exato, eu fazia um part-timezinho ainda, mas foi duro, não é? Durante os concertos ainda ia lá trabalhar mais umas horinhas, depois compensava, porque tinha de faltar vários dias, mas consegui. Brutal. Consegui. Incrível, sim, senhor. Olha, tenho aqui uma prendinha para ti. A Yogi Ti, que é a patrocinadora do Pode Acontecer, enviou-te aqui umas infusões para tu desfrutares em casa também. Sou um homem de chá, por isso obrigado. É? Boa, maravilha. Sou mesmo um homem de chá e estou a provar um muito bom que vou já... O teu não era o de chocolate? Não, não, não. O meu é o de chocolate? É gengibre e limão. É? Para mim é perfeito. Eu adoro. Eu adoro a Yogi Ti. Obrigado. E agora, Diogo, a última pergunta, que é sempre igual para todos os convidados. Oi. Qual o teu maior sonho? Ui, o meu maior sonho? Sabes quando tu és pai, os sonhos que tu tinhas mudam, mudam, mudam completamente e começas uma nova vida e de repente, sabes quando tu vês a estrela cadente ou olhas para as horas e é aquela hora igual, pedes quase sempre a mesma coisa, não é? É sempre saúde e sucesso para as pessoas que estão aqui nesta casa e para a minha família. E realmente acho que desde que fico tudo igual, como eu estou agora, na carreira, e para a minha família também, com muita saúde, eu não peço mais nada. Não preciso de grandes sonhos e muitas, sei lá, muitas ostentações. Claro. Quero é mesmo ver a minha filhota feliz e, claro, eu também, feliz para poder profissional uma boa vida. Mas desde que continuo sempre tudo igual, eu já sou feliz. Isto é do caralho, sabes porquê? Porque há quatro dias atrás, e não tinha nada a ver com isto, estava num contexto social e houve uma pessoa em concreto que me disse, olha, Tiago, eu gosto tanto da minha vida como ela é, sou tão feliz que eu só gostava de ter um botão para pôr em pausa e ser sempre assim. E aí? E aí, até ali qual? E pá, e tu agora disseste isto? É, olha... Fogo. Descreveu da mesma... Não é? Devia ter dito assim, não é? Não, não, foi igual, foi igual. Se eu tivesse carregado na pausa... Duas pessoas a dizerem isto num espaço de quatro dias, nunca ninguém me tinha dito isto antes. Se carregava na pausa há uns anos atrás, só para ter algumas pessoas cá presentes, não é? Mas carregava na pausa. Todos os avós? Sim, avósinhos e a mãe da Mel também. Mas carregava na pausa, só para ficarmos todos bem assim, tal ou qual como estávamos. Oh, que fixe. Olha, foi uma grande resposta. Muito obrigado, Diogo. Gostei muito de te ter no Pode Acontecer, Filipe. Igualmente. Incrível. Posso saber o que é que dizia o outro cartão? Se eu tira três, tu tens quarenta. Vá, força. Tira mais dois ou três. O que é que diz? Se pudesses não lá uma decisão... Qual é que seria? Olha, qual é o livro que gostaria... Ou o filme que gostavas de viver? Qual é que era o que tu gostavas de viver? Eu sei essa resposta para mim. Se a minha vida fosse um filme, era The Greatest Showman. Adoro esse filme. Uau, uau, uau. Adoro. Boa. Incrível. Boa resposta. Já ouvi para aí dez vezes. Boa resposta. E tu, qual é que seria? Sei lá. Agora estou numa de filmes de animação, não é? Ah, pois, por causa da Penelope. Exato, exato. Vou tirar aqui uma do meio para respondermos. Mas há filmes lindíssimos. Filmes como O Encanto. Qual é, qual é? Não sei se a Mel vai gostar desta pergunta. Indica a tua crush do passado. Estou a ser simpático, aqui diz a tua ala do passado. A tua crush do passado. É, pá, famosas ou não? Não, diz famosa, diz famosa, diz famosa. Ah pá, vou dizer... E que não seja portuguesa. Não, não, não. Ah pá, vou dizer a Dua Lipa. Pronto. Ah, mas tu és da área da música, é possível que tu a conheças? Não sei. Não sei, se calhar agora a Mel vai gostar contigo. Mas também é a crush da Mel, de certeza. Pronto, maravilha. Olha, Diogo, muito obrigado por teres vindo ao Pode Acontecer. Gostei imenso desta conversa. Ponto a ti que nos acompanhaste. Muito obrigado também por estares ao nosso lado. E agora já sabes, pôr like, comentar e partilhar esta conversa com todas as pessoas que tu aches que vão gostar dela. Que são muitas, de certeza. E por isso, temos então encontro marcado no próximo episódio do Pode Acontecer. E até lá, lembra-te sempre que também pode acontecer contigo. Amém. Amém. Amém.